Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mute Artes. Vamos embora fazer artesanatos. Então, não trouxe nenhum pronto, esse vai ser o primeiro, a ideia surgiu e eu vim trazer, tá? Vai ser um gatinho feito no CD com fuchicos, tô usando malhas aqui, é lanquinha, tá? E vamos fazer um gatinho do mato, né? Porque ele parece uma oncinha, ó, vai ser uma estampinha de onça, tem aqueles gatos do mato, né? Então pronto, vai ser ele. E meninas, vamos lá fazer, tá bom? Então, nós vamos precisar de dois CD, ok? É, dois pedaços de fuchico, esse aqui vai ser pra carinha do gato, esse aqui vai ser pra o corpinho com vinte e dois centímetros. Vinte e dois centímetros, vamos conferir pra o corpinho e pra cabecinha dele, tá? Vamos ver se eu cortei certo, né? Quer ver se eu corto um pouquinho? Passando, ó. Eu não disse que eu cortei, acho que eu cortei passando, deixa eu olhar aqui, gente, deixa eu ver a posição, não, tá certo. Vinte e dois centímetros, ó. Vinte e dois centímetros, pra o corpo e a cabecinha, tá bom? Eu vou passar as medidas, a medida que eu for fazendo o passo a passo. Vamos precisar de uma argola de doze centímetros, já coloquei aqui uma fita de cetim, ok? Aqui já tá um pedacinho da fita, pra tá também colocando em cima, pra estar prendendo, pendurando ele, né? Aqui é só fuchico. Então, menina, já franzei aqui, olha. Pra o vídeo não ficar tão longo, né? Esse gatinho, ele vai ter patinhas, orelhinhas, tá? Olha, já franzei aqui. Então, eu vou prender a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer na cabecinha, tá bom? Então, eu volto já. Bom, menina, está aqui, olha, já pronto. Aqui, tá vendo? Eu não sei se eu vou usar esse lado, todo franzido. Se eu vou usar esse lado aqui liso, tá? Na hora da montagem, eu decido. Bom, pra fazer a patinha dele, já tem duas aqui. É, já aliás, já tem três, são quatro. As de cima e as de baixo. Nós vamos usar quatro círculos de 12 centímetros. Ok, 12 centímetros. Vocês podem tirar a medida até pelo CD mesmo. Ó, 12. 12 centímetros. E vamos fazer um fuchico aqui cheio também. Já fiz ali três, né? Então, vamos fazer essa aqui. Só franzir aqui, ó. Encher. Eu uso fibra siliconada, tá? Em todos os meus bonecos. Deixa eu só pegar aqui. Ó, coloca aqui dentro. Quero convidar vocês pra estarem visitando a minha espaceira de divulgação de canais, a Dautiva Variedades, Ednalva Lima, Ednalva Artes e a Gilaços Variedades, tá? Embora, no momento, ela só tá fazendo laços. Né? Então, vamos lá visitar nossas amigas e dizer lá que... É... Pode deixar lá nos comentários dizendo que vocês conheceram o canal através da minha divulgação, ok? Isso é muito importante para nós que estamos divulgando, né? O trabalho das amigas. Ó, vocês vão ajeitando assim com a ponta da agulha. E aqui você traz a linha pra frente, ó. Dá uma voltinha. Vem com a outra que é pra fazer a marcação dos dedinhos da patinha, tá bom? Olha. Vê isso aqui, tá? Aqui atrás vocês prendem a linha. Não esqueçam de fazer um arremate prendendo a linha pra que não possa soltar, tá bom? Então, olha, cortei. Já está pronta aqui as quatro patinhas pra gente daqui a pouco montar. Agora, nós vamos fazer o quê, gente? Temos a orelhinha pra fazer, olha. E temos o focinho. Vamos fazer a orelhinha. Na orelhinha já tem uma pronta. Vou passar a medida. Essa aqui é 12 centímetros, a parte lisa. Tá? 12 centímetros. E essa menorzinha que é estampadinha, que fica no meio da orelhinha. Ela tem 8 centímetros, tá? 8 e 12 pra fazer a orelhinha. Eu vou dobrar. Ok? Vou dobrar essa aqui também. E vou juntar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na posição da orelhinha. Olha. Aí, eu venho aqui, ó. Junto. E vou franzir aqui, tá? Vou botar a linha na agulha. Vou franzir e volto aqui com vocês. Pronto. É só juntar aqui. E aqui vocês vão franzir. Vejam se tá pegando a parte de trás, tá? Bom. Aqui, eu vou dar uma cortadinha. E vou dar uma selada aqui com isqueiro. Pra ajeitar aqui. Deixar tudo certinho. Tá bom? Olha. Deixa eu só pegar o isqueiro aqui. Ó. Dá uma selada aqui de leve. Não precisa ser muito, tá? Só pra não desfilar. Só pra não desfiar um pouquinho. Aí, aqui, ó. A gente prende. E vai fazer isso. Pera aí. Então, meninas. Dei uma pausa pra olhar aqui o negócio. Olha. Costurei aqui. Tá vendo? E observe que esse ladozinho aqui é tudo pra um lado só, tá? Se for fazer esse lado, vocês viram? Fazem esse lado assim, ó. Também pode ser. Vou deixar aqui. Bom, pra fazer o focinho menorzinho é oito centímetro. O menor. E o maior. Eu cortei um pouquinho o maior. O focinho maior. Ele tem quatorze centímetro. Ok. Eu vou franzir isso aqui. Vou encher, tá? E volto aqui com vocês. Com todos os dois. Vão voltando. Eu já fiz um focinho aqui. Um menorzinho. Agora, o maior. Que é de quatorze centímetro. Eu já prendi aqui a linha. Tá vendo? Tá todo franzidinho. Todo amarradinho. Com a linha grande. Vocês vêm aqui. Traz a linha aqui, ó. Passa aqui na frente, ó. E puxa um pouquinho. E prenda ela aqui, ó. Deixa eu dar uma outra volta. E vai prender a linha aqui. Não esqueçam de dar uma laçada. Pra não se soltar, tá? A costura. Mesmo que seja colado. É bom a gente prender a linha. Cortei aqui. E agora, eu vou somente arrumar ele. Olha. Ver se realmente tá no meio. Que tem que ficar as bandinhas de um lado e do outro. Do focinho. Arrumar ele bem direitinho. Pra a peça não ficar troncha. Porque vai ficar esse aqui sobre esse. Tá vendo? Então, agora a gente vai colar e vai montar o gatinho. Vamos ver como vai ficar. Então, voltando aqui. Eu fui cortar aqui os dois círculos que eu vou fazer. O acabamento que eu não vou usar mais CD com o tecido. Bom, meninas. Voltando. Eu fui fazer uma... A língua do gato no EVA. Parece um pinguinho, tá vendo? Um pingo d'água. Ó. Como ele é cortado. E fui ver qual tipo de olho que eu vou colocar nele, tá? Depois eu mostro aqui a vocês. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou passar cola aqui. E vou colocar aqui, ó. Assim. Aqui vai ficar... Eu poderia usar essa parte aqui como a frente dele, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se vai ficar legal. Com o olhinho aqui. Como é o primeiro que eu estou fazendo. Então, posso também estar usando esse lado liso. Eu acho que eu vou usar esse lado liso mesmo. Aqui eu vou deixar atrás dele. Então, aqui eu vou colar logo a fita. Olha, eu vou colar a fita aqui. E onde vai pendurar. A outra fita também. Acho que eu estou botando a mão muito na frente, né? Olha. Venho aqui, tá? E faço isso, ó. Então, aqui vai ser pra eu cobrir ele. E aqui vai ser o outro também. Pra dar o acabamento. Só que antes disso tem as orelhinhas que eu tenho que colar. Tá? Deixa eu virar aqui. Acho que já colou. Olha. Vou colocar uma posição melhor pra vocês verem. Pera aí, viu? Então, aqui... Vamos colar agora o quê? O focinho... Vou estar colando o focinho aqui. Em cima. Aqui, bem aquizinho no meio, ó. Aqui, assim. Em cima vai ser o... A outra parte do focinho, tá? Assim, ó. Vai ficar tipo assim, tá vendo? Engraçado que o focinho parece uma joaninha. Aí, aqui eu vou colocar a língua dele embaixo. E ainda tem as patinhas. A minha amiga, a Dinalva Artes, ela fez um gatinho. E ela fez o gatinho de costa, pra trás. Entendeu? O meu não. O meu é de frente mesmo. Deixa eu olhar aqui a patinha. Qual é que eu vou colar. Olha. Vou estar colando uma aqui. A outra... Essa aqui... Vou estar colando desse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Assim. E vem as duas outras aqui, assim, ó. Pra cima. Tá vendo? Juntinhas aqui. Eu vou colar ela e vou colar aqui as orelhinhas. Tendo aqui, assim. De um lado aqui do outro, ó. Vamos lá. Passa cola. A outra... A outra... A outra... A gente tá fazendo sombra, né? Eu estou gravando a noite, ó. Pronto. Vou colar aqui embaixo as duas patinhas e volto aqui, tá? Pronto, meninas. Voltando aqui pra mostrar a finalização da nossa oncinha gatinho. Olha, tá vendo? Olha como ficou. Coloquei um olhinho aqui que eu já tinha aqui pronto. Ele é de papelão, tá? Parece que ela tá apaixonada, né? Com os olhos assim pra cima. Isso ativa. Olha. Coloquei dois lacinhos que eu já tinha pronto. Vocês podem fazer lacinho e colocar, tá? Atrás ficou deste jeito assim, ó. Com o EVA. Eu não quis fazer fuxicos, aceder de novo. Porque o que eu fosse usar aqui atrás, ele serve pra fazer outro, né? Inclusive, eu usei o EVA pra dar o acabamento aqui. E ficou legal, tá? Como vai ficar na parede, né? Não precisa tá usando outros aí de tecido, né? O que eu ia fazer pra botar o de trás, eu faço outro bichinho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima ideia do final do vídeo. Vai ficar a foto desta miau, tá? Cheiro aí pra vocês. Olha a linguinha dela. Cheiro aí pra vocês. Fui, até o próximo vídeo.